Olá a todos os que nos acompanham. Em Portugal e fora de Portugal, um grande beijinho para todos vós. Muito obrigada pela vossa companhia. Sónia, eu hoje estou aqui na companhia da Sónia. Olá. Nós hoje falamos da nossa criança interior, porque hoje é dia 2, ontem foi o dia da criança e por isso vamos falar um bocadinho das nossas crianças interiores. O que é para ti a criança interior, Sónia? O que é para vós quem nos está a ouvir? Não sei se há alguém a acompanhar-nos a esta hora, mas o que é para ti? O que é que significa esta coisa da criança interior que nós ouvimos falar muito para resgatarmos a nossa criança interior, para abraçarmos a nossa criança interior? Isto faz sentido para ti? É assim, eu acho que há coisas de criança que são muito boas e positivas e que a gente nunca deve deixar acabar, que é uma delas é aquele acreditar, não é? Acho que nos ensinam muito a olhar para as coisas que nos rodeiam de outra forma e o saber perdoar também e aceitar as pessoas, porque elas têm uma aceitação diferente. se tiverem esse espaço para serem como elas realmente são, isso é genuíno e é muito bonito, porque elas facilmente têm a capacidade de compreender o que as rodeia mais, como é que eu vou te explicar? Bom dia, Francisco! As caos têm uma forma de serem muito mais dócil, não é? E mais empáticos do que somos quando já somos maiores, penso eu. A não ser que vão aprendendo com os outros que as rodeiam de outra maneira, por caso contrário... Porquê que achas que isto acontece? De serem tão mais naturais? Não sei Não tão rancorosas Eu acho que ainda não aprenderam talvez a sê-lo Eu penso que é por aí Porque vão aprendendo, vão se moldando Depois ao que vem de roda Eu penso que é isso Ok, muito bem E tu pensas que nós temos essa criança interior ou não? Eu penso que sim E é o quê? É o que eu acabei de dizer Essa indocência Essa cruzada A genuidade A curiosidade Também E o artista, Sónia, que tu és um artista Uma grande artista E hoje trazes aí uma t-shirt muito bonita Pintada por ti O artista mantém esta criança mais viva ou não? É uma forma de expressar Bom dia, José Manuel Estão aqui a juntar-se a nós aos poucos Um grande beijinho É assim, eu penso que Enquanto artista Temos um bocado a esse lado Eu penso que sim Na parte da criação, não é? Daquela aventura Nem que seja através da arte, não é? Porque a criatividade faz parte Em quem vivemos, sim A criança tem a criatividade muito acesa, não é? Aqueles jogos da imaginação Tudo isto É quase como se não houvesse regras É, tem tudo muito vivo nela Aquela capacidade de criar um mundo diferente De criar um cenário diferente De vestir um papel De vestir um personagem Que é uma coisa que depois vamos perdendo, não é? Vamos nos desligando deste lado artístico Talvez Mas para o artista isto tem que estar presente Portanto, tem uma ligação se calhar diferente Com esta criança interior, não? Nunca pensei sobre isso, sinceramente Até porque consegue expressar As suas emoções de outra forma E no fundo é isso que nos afasta Da nossa criança É não conseguirmos às vezes reconhecer E às vezes reconhecer e expressar Essas emoções mais negativas Que são as que nos levam a fechar, não é? Eu penso que Através da arte conseguimos Espiar muitas coisas É uma terapia Sem dúvida nenhuma E não só É uma forma É de falar, não é? Que é tal coisa O expressar Para mim é a forma Que me sei falar melhor Seja um sentimento para alguém Ou sobre alguma coisa É diferente Para as palavras não consigo fazer O que consigo Através do desenho Ou da pintura Muito bem O Francisco diz aqui Que a nossa criança interior Diz-nos que é muito bom brincar É sim, senhor E nós vamos perdendo Esta capacidade de brincar Porque a vida é séria E temos muitas Temos muitas Como é que se diz? Tarefas e responsabilidades Responsabilidades E não temos tempo Sequer para brincar Mas esta capacidade de brincar E de imaginar É o que nos leva A criar uma vida melhor E nós não conseguimos Conciliar as duas coisas Porque a vida Sem esta brincadeira E sem momentos de prazer Torna-se uma grande frustração Não é? Um bocadinho Mas eu confesso Que aí tem um bocado De dificuldade O brincar E muitas vezes Não sei como E nisso aprendo muito contigo Mas arte também é uma forma De brincar Brincar não tem que ser Com Barbies Com bonitas Com bonitas Mas em qualquer situação Parece que se consegue Arranjar uma brincadeira E eu não tenho Muita essa facilidade Confesso que é Uma capacidade Que eu não tenho desenvolvida E tenho dificuldades Nessa área Mas contigo Que em algum momento Foi se fechando Foi se isolando Foi se afastando Foi se afastando Mas não é fácil fazer isto Este resgate É complicado É difícil Até porque vai-nos trazer Muitas memórias desagradáveis Que todos temos Todos temos alguma coisa Que ficou aqui Escondida Não é que interfere Ele é o teu brinquedo Toda a gente Queres saber Bom Como é que se consegue Então fazer isto E porquê é que se vai Perdendo Essa criança Que se calhar É um termo Que para muitos Não faz sentido Não é O que é isto Da criança interior Isto é uma delícia Mas essa criança interior É exatamente O que estavas a dizer Sónia É a nossa autenticidade É a nossa criatividade É tudo isto É conseguirmos ligar Esse lado mais inocente Que nós temos E que tínhamos em crianças E ainda cá está Não é Nós nunca perdemos Essa criança Nunca perdemos Acabamos é por Afastá-la de nós Acabamos por silenciá-la Até porque nem sabemos Lidar muito bem com ela Não é Não sabemos Depois a certa altura Dozear Já não são coisas De Não sabemos dozear Que devíamos ter Já temos aqui a resposta Sónia Eu deixo para tu adivinhares Qual é o brinquedo Bom Entretanto Eu sei qual é o meu O José diz aqui Para puxar por ti Sónia Bom O brinquedo do Francisco É uma bicicleta É sim senhor Um bom brinquedo De adulto Ou seja Ajuda-nos a A descontrair A relaxar A brincar Não é E isso vai nos ligando A essa Alegria de viver Que as crianças têm O que é que nos acontece À medida que nós vamos crescendo Nós temos O nosso interior Nós temos As referências Do que deve ser E o que não deve ser Os tais exemplos De que tu falavas E temos as nossas Temos a imagem Que nós criamos cá dentro Do que é adequado Do que não é adequado E há uma autora Que fala muito bem Sobre isto Que é a Vera Luz Tem muitos livros Sobre isto Extraordinários E que fala do karma E quem gosta de ler Essas coisas Pode procurar É uma grande autora E nós Temos essa imagem De como devemos ser Como é que deve ser A criança ideal Como diz Esta senhora Qual é a criança ideal E quando nós sentimos Que não conseguimos Chegar a este ideal É quando Quando começamos A ter essa A desligar A desconectar Da nossa criança E começamos a ter Aquela vida mais De pesar E é só Responsabilidades E esquecemos De brincar Esquecemos De cuidar de nós E não conseguimos Lidar com estas emoções Portanto A criança ideal Deve ser Essa criança Despreocupada Livre Para ser Que deve ter Liberdade Para expressar-se E muitas vezes Não tem E é isso Que nos leva Depois a criar Aquela Autocensura É como se nós Tivéssemos sempre aqui Uma vozinha A dizer Isto não está bem Tu não estás A fazer correto Tu tens que fazer mais E que nos vai Dizendo que nós Não temos Valor É quando nos começamos Realmente a comparar O ideal Com o real E achamos que o nosso real Está aquém Daquela imagem Que nós fomos formando Não é E depois há teorias Isto Para quem gosta Destas coisas Estas teorias Do karma Que nós Quando Quando encarnamos Digamos assim Para quem acredita Volto a repetir Que tem a ver Com estas Com estas escolhas Que nós vamos fazendo Por exemplo Por exemplo Uma pessoa Que fala muito E não diz as coisas Muito adequadas Isto é um exemplo Que a Vera Luz dá E que não diz as coisas Mais adequadas E não tem muitos cuidados Com os outros E vai magoando Noutra encarnação Seria uma pessoa Que teria dificuldades Em expressar-se Etc Coisas assim Portanto Tem tudo a ver Com o karma E aqui a resposta Para chegarmos A esta criança E para resolvermos As questões Com a nossa criança Interior Seria Percebermos Que temos responsabilidade Naquilo que vivemos E portanto Deixarmos de viver A vida como vítimas E passarmos a ser Os responsáveis Pelas nossas experiências E começarmos a encarar Tudo o que nos acontece Como algo Que nos vai ajudar A evoluir Mesmo os nossos carrascos Digamos assim São agentes Para a nossa mudança Para a nossa evolução Espiritual Para a nossa evolução Como seres Como pessoas Portanto Vamos sair Das nossas conchinhas E olharmos Para nós E percebermos Se realmente somos vítimas Ou se queremos ser Adultos responsáveis Pela nossa vida E agentes Criativos E de mudança E que vão Construir Aquilo que querem Construir E não viver Presos A um passado Vamos fazer as pazes Com estas Crianças Que estão cá dentro A nossa espera Bom Vamos a um tema Musical E voltamos Já já De seguida Até já Chamava-se Nini Vestia de organdí E dançava 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 só para mim Uma dança Sem fim E eu Olhava Olhava E desde então Se lembra o seu olhar É só para recordar Que lá no baile Não havia outro igual E eu ia para o bar Beber e suspirar Pensar que tanto amor Ainda acabava mal Batia o coração Mais forte que a canção E eu dançava Dançava Sentia uma aflição Dizer que sim Que não E eu dançava Dançava E desde então Se lembra o seu olhar É só para recordar Os quinze anos E o meu primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender Toda a ternura Que tem o primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender E a vida passa Mas um homem Se recorda É sempre assim Nini Nini Dançava Só para mim E desde então Se lembra o seu olhar É só para recordar Os quinze anos Estava só para mim Estava só para mim Muito bem Quinze anos Quem se recorda Dos quinze Quinze aninhos Já vai tanto tempo Eu não me recordo Dos meus quinze anos Sinceramente Um beijinho para Ana Dias Que também se juntou aqui Ao nosso live stream Um grande beijinho Para todos vós Obrigada Portanto A Sónia Há alguém Que tem rido especialmente Agora assim De repente Não faço a mínima ideia Só pensando um bocadinho Sabes que dizem Que isso também As pessoas que nos irritam Refletem Estas dores Do nosso passado E as coisas Do nosso passado Ok São espelhinhos Das nossas vivências Portanto Vamos olhar para elas Como pistas Para avançar E não ficarmos ali A cozer A raivinha Tudo serve Para evoluir Ou não Não é Dependendo do que nós escolhemos Fazer com o que temos À nossa volta Bom Então Sermos Mais Responsáveis Ajuda-nos a saber Que podemos Criar E podemos Recriar A nossa história Aquela história Que nos dói Que nos pesa Não é E enquanto que vítimas Achamos que estamos À mercê De tudo E de todos E tira-nos o poder Não é Deixamos de Conseguir avançar Portanto A nossa vida Realmente Está sujeita A coisas maiores Do que nós Mas dá-nos sempre Matéria Para nós Podermos evoluir Não é O que é que acontece Quando nós somos Muito pequeninos E estamos a aprender Nós Vamos aprendendo Com o que vamos vendo Não é Com os comportamentos Das pessoas Que estão à nossa volta Com a forma como vão lidando Com as contrariedades Não é Uns com os outros Consigo próprias E quando nós Começamos a sentir Quando começamos A ouvir o não E se não sabemos Lidar com o não Se ele não é dito De uma forma saudável E que possamos Compreender Que não é Que não se passa Nada de errado Conosco Portanto É não ao comportamento Não é não a ti Nós vamos fechando Porque no fundo Não sabemos resolver Essas emoções E é difícil lidar Com essas emoções E vamos deixando Feridas abertas Feridas emocionais Que trazemos Para a nossa vida adulta E essas feridas Vão infectando E vão E vão Vão se Vão destruindo As relações Que temos Com as outras pessoas Não é Porque são feridas abertas Então Como é que vamos Resgatar Esta criança Que temos cá dentro Primeiro É preciso entender Para podermos avançar E para podermos Criar novos padrões Na nossa vida Padrões de comportamento Como é que vamos Compreender isto Entender o que Esta criança passou Investindo O nosso tempo A conhecer Esta criança Portanto Quantos de vós É que já pararam E quem está em casa Pode pegar agora Num álbum De fotografias Antigo E procurar Fotografias suas De quando era Criança E Tirar tempo Para ver Com olhos de ver Mesmo Para compreender Quem era Aquela criança O que é que ela Estava a passar Que experiências É que estava a viver Se tinha apoio Se não tinha apoio Se recebia mais castigos Do que Do que tinha compreensão Se era uma criança Que estava feliz Se não era Vamos pensar Sobre estas coisas Sobre as nossas Experiências passadas Para podermos Compreender De que forma Que elas estão Neste momento A influenciar As nossas As nossas vidas As nossas escolhas As nossas relações É uma boa maneira De começarmos a chegar A esse interior Que está fechadinho E E que E que está quase inacessível Para tantos de nós Não é? Isto não há uma maneira Única de fazê-lo Cada um vai fazendo À sua maneira Portanto O que funciona Para uns Não funciona Para outros O que é preciso É tirarmos esse tempo Investirmos esse tempo Não é? O que é que você Gostaria De dizer À sua criança Se pudesse falar Com ela hoje Isto é importante Pensar nisto Para se tornar Um adulto Mais realizado E com Com a melhor Relação Consigo próprio O que é que tu gostarias De dizer à tua criança Sónia? Alguma coisa especial? E vamos dar já Umas dicas De como chegarmos A essa criança Eu acho que está tudo bem Só isso Muito bem E isso é uma mensagem Muito importante Estava aqui a ver As mensagens Que estão a chegar Ao nosso live Bom Um beijinho para Liseta Vieira Que se juntou a nós E Alexandre Pena Perguntar o que é que se passa E pronto Estar lá Quando nos chamam E tudo mais Não ignorar Não é? Muito bem Escutar com ouvidos Com atenção A tal atenção plena Porque muitas vezes Sempre é fácil Não Sempre se dá Porque só mil e uma tarefas Ao mesmo tempo Eu falo por mim E não é só Às vezes Estamos a ouvir Mas não estamos A escutar realmente Estamos só É aquele ha-ha Mas é um ha-ha Que não E não deixamos a criança Terminar Já sabemos O que é que vamos dizer A seguir Há um relito Ou há uma repreensão E por exemplo Quando a criança Está a chorar Isto acontece N vezes E acho que Quase todos nós Já devemos ter visto isto Algures A criança começa a chorar E sobretudo os meninos Neste caso aqui Em Portugal Pelo menos Para de chorar Tens que ser um homem Ai Tens de ouvir isso Tens que ser um homenzinho Para de chorar Não faças birras Não faças isto Não faças aquilo E ninguém E não se tenta Perceber Porquê que está a chorar Porquê que está a chorar Porquê que está triste Porquê que está zangado Portanto Não basta o castigo Não basta dizer Não faças Tentar perceber Qual é o sentimento Que a criança tem por trás Portanto Eu acho que isto é muito importante Para sabermos Escutar melhor as crianças Francisco É querermos realmente É querermos realmente Chegar à criança É querermos realmente Perceber a criança E investirmos É Ter atenção plena Portanto Não é só escutar Com os ouvidinhos É escutar com o corpo Com a atenção Com o coração Com o coração Ou seja Ou seja Com o sentimento É preciso sentir a criança Saber realmente O que é que está por trás Daquela emoção O que é que ela está a sentir Porque às vezes A raiva não é raiva É medo Às vezes É frustração Ou dizer muita coisa Às vezes Às vezes a criança Alguma coisa lhe aconteceu E ela não sabe dizer Expressa com raiva Portanto É querer mesmo Entender O que é que está Por trás daquilo Se a criança está a chorar Porquê é que está a chorar O que é que a deixou triste E não a fazer Sentir-se culpada Ajudá-la a resolver As suas emoções E a perceber As suas emoções Porque há um grande Analfabetismo emocional Nós não conhecemos As nossas emoções Não sabemos lidar com elas E passamos esta mensagem Às nossas crianças E elas também não sabem Portanto O primeiro papel É conhecermos a nossa criança Sabermos lidar com ela Ajudá-la A integrar As suas experiências A dar-lhes um novo significado E podermos assim Orientar as nossas crianças Neste caso Não interiores As crianças Neste caso De carminha e ouço Não é? Que bem precisam Eu espero que tenha Respondido à tua questão Bom Então Esse é o primeiro passo Para fazermos este resgate Não é? Sim Sem dúvida nenhuma Para tudo Ok, boa O Francisco disse Que foi muito boa a resposta Fico contente Todos os ouvintes Que nos estejam a ouvir Que querem colocar As suas questões Que nos queiram dizer olá Juntem-se a nós Olha o Fábio O Fábio acabou de juntar-se a nós Um beijinho Portanto Vamos voltar a fazer Depois de estabelecermos esta ligação Com a nossa criança Que nós falávamos há pouco Ou através de uma fotografia Ou mesmo através do espelho Olhando para si Tentando perceber a criança E tentando perceber a criança Que ainda está aí dentro Fechadinha Depois de fazermos isso Vamos começar a tentar Resgatar coisas Que nós gostávamos de fazer E fomos deixando de fazer É uma boa maneira De nos ligarmos A nossa infância Aquelas brincadeiras Que nos davam vida Nem que seja correr descalço Na relva É tão bom Tão sabroso Se rolar na areia Não interessa O que nós fazíamos E fomos deixando de fazer Ou por vergonha Manel Silva Olá Um grande beijinho Vamos resgatar Essas atividades Tu tens Recordas-te alguma Sónia Que tu gostasses de fazer E que depois foste deixando À medida que foste crescendo E que gostarias de resgatar agora? As brincadeiras Que eu me lembro Que gostava mesmo E ainda as faço É brincar Pintar a Marta? Através do desenho Não Através do desenho E os leques Adoro leques Ai, adoro leques Eu sou fã É tão criativo Faz É tão E continuo Eu tenho a oportunidade E os bonecos de papel Que alegria Aquilo era tão criativo Essas eram as minhas Preferidas também Que eram os bonecos de papel Por isso o desenho De alguma maneira Eu mantenho É Já não as faço Não faço as bonecas de papel Mas As nossas eram Não estão evoluídas Tinham grandes shoppings Muito bem Vamos tentar resgatar Essas alegrias Que nós tínhamos Porque é uma maneira De entrarmos em contato Connosco Portanto Perguntem-se Como é que eu gostava De me divertir O que é que eu gostava De fazer Que me trazia Ao de cima Essa pessoa Como é que se diz Não é impulsiva Mais natural Não é bem a palavra Mas essa pessoa Mais descontraída Que não pense tanto Nas coisas Que faz as coisas Que se diverte Sem pensar O que é que vão pensar Tudo dentro dos limites Claro Não se magoem Vamos tentar fazer isto Resgatar E há uma coisa Muito interessante Sabes que uma técnica Sónia Também é Arranjarmos Um peluche E falarmos com ele Como fazíamos em crianças Ok E pensando nisto Muitos de nós Adultos Fazemos ainda A mesma coisa Não é Em criança Tínhamos os peluchos Com aquele amigo Com quem nos abafávamos À noite As nossas mágoas E hoje Mantemos os amuletos Acaba por ser Um pouco a mesma coisa Não é Aquela segurança Que nós vamos Puscar Às Nos dão Algum modo Mais força É É interessante Que nós vamos Mantendo isto E às vezes Não nos apercebemos Não é Nós mantemos Aquela Aquele objeto Exterior Que é quase Uma âncora Não é Para nos lembrarmos Que está tudo bem Para termos Algo securizante Que nos transmite Segurança E há pessoas Que têm amuletos Nos colares Por exemplo Pedras Que não deixam Ninguém mexer Nem E aquilo É levado Muito a sério É quase Como a peluche Quando somos pequeninos Não toques Ele já pode estar A enjoar Mas não pode ir Para a máquina É o neiném É o neiném Os neiném É exatamente o mesmo Nós adultos Também podemos ter Este objeto Com o qual Desabafamos Não tem mal nenhum Escrevam Escrevam Se há coisas Que sentem Que têm que curar E que nunca Conseguiram curar Nunca foram à raiz Mas eu aconselho Este exercício Que eu acho Muito bonito E muito catártico Que é escrevermos Uma carta A nós próprios Ou gravarmos Um vídeo Só para nós Dirigido a nós próprios Às nossas feridas Abertas Do passado É essa criança Que está aí Algo Perdida Não é? A precisar Deste apoio Façam este exercício É muito catártico E é muito interessante Eu confesso Que já fiz isso Há algum tempo E parecia um dilúvio No final Lembro-me perfeitamente Também já o fiz Fiz com um vídeo Eu fui por carta Mas E fez-te bem Fez-me bem Libertou-me De algum modo Não é? Escrever Liberta E bem Portanto O que nós temos Que aprender a fazer É expressar Seja como for E a escrita É uma ótima maneira De nos expressarmos Eu encontro muito Isso é na pintura mesmo Liberta-me Quanto mais eu faço Melhor Exatamente Portanto Cada um tem a sua forma De chegar a este interior Não é? Interesse é que o façam Que não Que continuem a Não continuem a fugir Destas 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 coisas Por resolver Enfrentem E expressem Essas dores É o mais importante Vamos Para uma música Mas antes Aqui um beijinho Para Manuel Silva Que se juntou a nós São dois Tenho o mesmo nome Mas são dois Não me enganei O Francisco Diz aqui Que é uma alegria Comer com as mãos É sim senhor E sentadinho no chão É uma delícia Portanto Isto também é uma forma De nos ligarmos A essa criança Que temos cá dentro E diz aqui O Fábio Como despertar A criança Que há em nós Fábio Dá-nos A tua A tua ideia Que nós também Queremos ouvir Até já Aquela era o tempo Em que as mãos Se fechavam E nas noites brilhantes As palavras voavam E eu via que o céu Me nascia dos dedos E a ursa maior Eram ferros acesos Maranheiros perdidos Em portos distantes Em bares escondidos Em sonhos gigantes E a cidade vazia Da cor do asfalto E alguém me pedia Que cantasse mais alto Quem me leva Os meus fantasmas Quem me salva Desta espada Quem me diz Onde é a estrada Quem me leva Os meus fantasmas Quem me leva Os meus fantasmas Quem me salva Desta espada E me diz Onde é A estrada A cada era o tempo Em que as sombras Se abriam Em que homens negavam O que outros erguiam Eu vivia da vida Em góls pequenos Tropeçava no riso Abraçava venenos De costas voltadas Não se vê o futuro Nem o rumo da bala Nem a falha no muro E alguém me gritava Com a voz de profeta E o caminho se faz Entre o alvo e a seta Quem me leva Quem me leva Os meus fantasmas Quem me salva Desta espada Quem me diz Onde é a estrada Quem me leva Quem me leva Quem me leva Os meus fantasmas Quem me leva Quem me salva Desta espada E me diz Onde é a estrada Onde é o que serve Onde é o que serve ter um mapa Onde é o fim está passado Onde é o que serve a terra à vista Se um barco não está parado, olha o que serve ter achado Se a porta está aberta, olha o que servem as palavras Se a casa está deserta Quem me leva os meus fantasmas? Quem me sobe desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva os meus fantasmas? Quem me leva os meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? Quem me leva os meus fantasmas? Bom, é uma boa questão. Quem leva os nossos fantasmas, Sónia, somos nós. Mais ninguém pode carregar com os nossos fantasmas, não é? Só nós. Portanto, quando nos tornamos responsáveis pela nossa vida, é aí que nós começamos a caçar os nossos fantasmas. Não é? E aí, às vezes, a gente precisa de ajuda. É a tal altura que a gente precisa de todos os tais guias e orientações. Sim, sim, sim. E tudo mais. Porque sozinhos é muito complicado. A gente nem sabe para onde começar. Fábio, como despertar a criança que há em nós? Bom, eu acho que a tua criança está desperta. Porque tu tens este lado... Juvial. É, muito juvial, com um lado muito descontraído e, no fundo, essa é a criança que há em nós, essa descontração, esse fazer e não pensar tanto, arriscar, no fundo, não é? E esta capacidade de ter empatia, isto é uma forma de despertarmos a nossa criança e nos ligarmos à nossa criança. Eu acho que sim que é. E uma maneira que eu adoro, e não sei se isto responde também à tua pergunta, é olharmos para tudo como se estivéssemos a olhar pela primeira vez. Mas termos essa intenção de sair para a rua e de olhar para as coisas como se fosse a primeira vez. Porque, no fundo, é isto que as crianças fazem, não é? Aquele deslumbramento com... Oh, tudo o que elas veem. Uma borboleta, um semáforo, uma coisa qualquer. Uma pedra. Uma pedra. É tudo um deslumbramento e depois não têm pressa. Ai, isso é uma coisa que mexe com os nervos a credo. Eu acho lindo. Porque a gente tem que chegar, tem que chegar, tem que fazer. É. Tem sempre tempo. Qual é a tua pressa? Elas param... Eu ouço muita vez. Mãe, temos tempo. É verdade. E por dentro a ferver. As crianças param para cheirar as flores. E é uma coisa que a gente esquece. Portanto, para mim, essa é uma das melhores... Fora aquelas de que nós já falámos aqui no programa. Para mim, esta é uma das melhores formas de despertarmos a nossa criança. É termos a intenção de olhar para tudo como se fosse a primeira vez, não é? Como seria, se eu fosse uma criança, estar a olhar para um objeto qualquer pela primeira vez. Deve ser deslumbrante. Deve ser incrível. As cores, as formas. Esborrachar uma pasta de dentes. Que bem que aquilo sabe. Não é? É tudo tão novo. Tão diferente. As cores parecem mais vivas. E a meditação traz-nos aqui. É isto, não é? A meditação, no fundo, eu acho que nos conecta com essa criança que nós temos cá dentro. Porque ajuda-nos a ter um estado de presença. Que no fundo é isso que as crianças têm. Nós temos as amarras. Ali agora. Às nossas dores, às nossas mágoas, à raiva, ao ressentimento. Temos um bocadinho aquela vitimização. E as crianças, não. As crianças têm a presença. Têm aquilo que está à sua frente naquele momento. E desfrutam. Desfrutam dos momentos. E é uma alegria. É mesmo uma alegria vê-las a brincar. E aprendemos muito com elas. E estão atentas. As crianças estão muito atentas. Mais do que parece. A tudo. Portanto, essa é uma forma de nos ligarmos à nossa criança. É estarmos mais atentos. E termos a intenção de ver as coisas com olhos de ver. Não é? Eu acho que sim. E tu? Queres acrescentar? Tico, realmente, essa presença e... Adeus. Adeus, José Manuel. Você está aqui a despedir-se de nós. Um grande beijinho. Obrigada. Beijinhos. Realmente, ele... Ele, não. As crianças estão ali e estão a ver tudo. Ao mesmo tempo, parece que estão ligadas só ao que estão a fazer e não. Não. Estão a absorver. Estão sempre a absorver tudo o que está em redor. Mais do que a gente pensa. É verdade. Completamente. Estão atentas. Não há nada que escapa, aliás. Nada. Bom, um beijinho aqui para Kenny Maguire, que se juntou a nós. Hoje temos casas cheias de sapo também. Délia. Délia Sampaio. Um grande beijinho. Délia também trabalha com crianças. Portanto, sabe o que nós estamos a falar. Rosa Panreira. Um grande beijinho. Portanto, isto para mim é... Ah, espera. Temos aqui mais um comentário. Exatamente. Diz aqui o Fábio que realmente as crianças não pensam no que os outros pensam. E portanto, são mais livres para agir. Livres para se expressar. E por isso é que temos que permitir a nós próprios, temos que nos dar esta liberdade de podermos agir sem este constrangimento. É, isso faz-me lembrar. Respeitando, obviamente, os limites. Vejo-me nas roupas. Vejo-me muito isso. Até se vestir aquilo, pode não combinar. Às vezes é uma meia de cada cor. Ou às vezes é uma camisa que é grande demais. Mas é assim que quer estar e pronto, não importa. Se está bem, se não está. Os constrangimentos vêm depois, quando a gente vai dizendo, não, isto não é assim, isto não fica bem. E aquela pessoa está a olhar e a outra vai comentar. E é aí que começa a haver a vergonha. A gente começa a se enjaular a nós próprios. Exatamente. É uma coisa terrível. Exatamente. Imagino, esta é outra forma de conhecer esse interior que está aí a causar danos, apesar de estar quietinho. Nós não mexemos com ele, mas ele causa muitas ondas. Uma forma também de fazermos as pazes com esse passado, porque todos temos alguma ferida aberta. É imaginarmos a nossa criança, usarmos, por exemplo, um trabalho de visualização e nós temos acesso, quem tem acesso à internet, encontra muitíssimas meditações guiadas para conhecer esta criança interior, giríssimas. E uma forma é usarmos a meditação e a visualização e imaginarmos a nossa própria criança. Nós, quando, nessa, na infância, e imaginarmos um diálogo e um abraço. Tu consegues imaginar isto? Abraçares-te a ti própria, pequenina, aquela Sónia com o cabelinho à deslinha. É um exercício muito, muito, muito bonito. Não sei. Nunca fiz essa ideia. Eu tentei. É um exercício muito bonito. Abraçarmos a nós próprios. Quem é que nunca precisou de um abraço? E sabe tão bem. O que é que devemos dizer, então, Sónia, à nossa criança, à nossa pequena Sónia, à nossa pequena Ana, ao nosso pequeno Fábio, ao pequeno Francisco, ao pequeno José, todos estes pequeninos que estão aqui. O que é que nós devemos dizer para fazermos essas pazes connosco? O que é que a criança quer ouvir? O que é que as nossas crianças precisavam de ouvir e não ouviram? O que é que elas precisavam ter e não tiveram? Já a seguir. Estamos à espera das vossas contribuições. Haja o que houver, eu estou aqui. Haja o que houver, espero por ti. Volta no vento, oh meu amor. Volta depressa, por favor. Há quanto tempo já esqueci, porque fiquei longe de ti. Cada momento é pior. Volta no vento, por favor. Eu sei quem és para mim. Haja o que houver, espero por ti. 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 Por ti. Ai, Sónia, abri-te o microfone errado. Ok. Bom, estávamos aqui para finalizar, que já temos um pouquinho de tempo, a dizer o que é que podemos dizer a essa criança, seja através da imaginação, da escrita ou do espelho. Eu pessoalmente gosto muito do espelho e da fotografia, de pegar numa fotografia e falar com ela. O que pode parecer um bocadinho estranho assim à partida. Mas realmente é muito importante falarmos connosco e se alguém estiver a ver vai achar que é um bocadinho estranho, por isso façam isso num local isolado. Com privacidade. Com privacidade. Aqui o Fábio diz que diz à sua criança, eu estou contigo para te ajudar. Eu acredito em ti e eu amo-te agora. São palavras magníficas para dizer-nos à nossa criança. E o Francisco dá-lhe aqui uma força, bora lá, bora lá. E sim, nós precisamos deste incentivo. Precisamos deste incentivo, é verdade sim senhora. E como dizia aqui a nossa música, o Diogo Pizarra, haja o que houver. Não é? Nós temos que estar lá, haja o que houver, para darmos apoio a nós próprios. A essa criança que precisou em algum momento e não teve. Vamos dar isso a nós próprios, porque vai nos ajudar enquanto adultos, não é? Não podemos voltar atrás, mas nós adultos ainda carregamos essas dores do passado. Portanto, vamos fazer essas pazes. Eu concordo, nós devemos... Uma coisa muito importante para dizermos a nós próprios é, eu amo-te. Todos os dias é quando devemos fazer isto. Todos os dias, assim que olharmos para o espelho. E depois vamos ser um bocadinho vaidosos. Nós temos espelhos em todo lado, temos vitrinhos, temos carros. Cada vez que olharmos para uma vitrine, para o nosso reflexo, vamos mandar este amor a nós próprios. Não faz mal nenhum, se nos faz é bem. Lembrar-nos sempre, eu adoro-te, eu amo-te, eu quero-te, eu quero-te feliz. Portanto, 100 metas. Aquelas metas que nós temos quando somos crianças. Se tiveres boas notas, eu gosto muito de ti. Se arrumares o quarto, és um bom menino. Não, nós somos bons meninos e boas meninas independentemente das metas. Vamos libertar destas metas. Nós merecemos amor. Ponto final. Não é? Portanto, isto cura. Dizer estas palavras ajuda-nos a curar. Dizer, tu mereces, tu mereces coisas boas. Porque se calhar, em algum momento, sentimos que não tínhamos, que não merecíamos, que não éramos suficientes, que nos faltava alguma coisa. Porque, às vezes, sem querer, essa mensagem é-nos transmitida. Não é como a intenção, muitas vezes. É por falta de atenção. É também aqui, como dizia o Francisco, porque, às vezes, os adultos não conseguem compreender as crianças. Um adulto que não se compreenda, assim, não pode compreender uma criança. Portanto, sim, isto é muito importante dizermos a nós próprios. Agora que sou adulto, vou cuidar de ti. Vou cuidar de ti e vou estar para ti, independentemente daquilo que acontecer. Outra coisa para dizer, eu estou aqui presente, sem tempo, contado, para te ouvir. Eu ouço o que tu tens para dizer. Portanto, esta questão que nós estávamos a falar, se calhar, em algum momento nós estávamos a chorar e diziam-nos para de chorar, ultrapassa isso, segue em frente. Portanto, não tinham tempo. Nós não tínhamos tempo para expressar os nossos sentimentos e vamos dar esse tempo a nós próprios. Ouvir aquilo que temos para dizer cá dentro. Porque nós criamos o hábito de fugir dos nossos sentimentos. Não é? Então, vamos ganhar o hábito de ouvir os nossos sentimentos e de lidar com eles. Portanto, tu mereces outra coisa. Perdoa-me. Perdoa-me pela autocrítica. Perdoa-me por ter exigido demasiado de ti. Por ter-te colocado tantos fardos em cima. Por não te ter dado valor. É importante perdoarmos a nós próprios. Isto, para mim, é fundamental. Sem nos perdoarmos, dificilmente conseguiremos seguir em frente. De uma forma saudável, atenção. E obrigada. Obrigada por, apesar de tudo o que passaste, nunca teres desistido. Isto é fundamental, não é? Eu amo-te. Perdoa-me. E obrigada. Para mim, essa é uma das coisas mais importantes que devemos dizer a nós próprios. e eu sei que fizeste sempre o teu melhor. Portanto, se deste o teu melhor, fizeste mais do que o suficiente. Sónia, para finalizar. Eu estou a desistir e que a gente não desista dos nossos sonhos que vai em frente, sem dúvida nenhuma. Porque tantas vezes somos levados a nem sequer tentar. Por proteção, por medo, por tantas razões, mas... Tanta vez que não acreditamos e desistimos sem sequer tentar. Seja o que for daquilo que gostaríamos. Muito bem. Portanto, vamos... Estas foram apenas algumas dicas. Eu sei que em casa devem ter muitas mais. Mas apelamos mesmo para isto que... Olhem para vós. Não tenham medo de olhar. Não tenham medo de ouvir. Eu sei que pode ser um bocadinho doloroso, mas vale a pena. Porque vão se tornar pessoas mais resolvidas. E as vossas relações e as vossas vidas, no geral, vão melhorar em mix. Não é? Eu amo-te. Perdoa-me. Obrigada. Eu despeço-me com esta. O Francisco despede-se com um. Faz escolhas felizes. E o Fábio diz... Obrigado. Porque falta muito disto na nossa sociedade. Concordo, Fábio. Obrigada a todos vós pela vossa companhia. Vocês são lindos. São amorosos. E nós amamos-vos imenso. A todos vós. Obrigada. E não se esqueçam de cuidar das vossas crianças. Ok? Um grande beijinho. E até daqui a duas semaninhas. Não é? Beijinhos. Que já vamos ter. Já vamos ter um convidado. Porque nós, para quem não sabe ainda... Nós lançámos aqui um... Nós lançámos aqui um... Ai, aqui. Uma sondagem. Uma sondagem. Obrigada. Para saber quem queria vir ao nosso programa. E tivemos assim uns malucos que disseram que sim. Portanto, vocês estão na nossa lista negra. Não. Estou a brincar. Vocês estão na nossa listinha. E aos poucos vão vindo aqui ser convidados para se juntarem a nós com muita alegria nossa. Estamos muito, muito, muito grátis. Um grande beijinho. Não se esqueçam de visitar a nossa página no Face e de se juntarem a nós. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Fábio. Um grande beijinho. Beijinhos. Até breve. Um grande beijinho. Um grande barato. Música Allah Allah, يا baba, o salame عليك يا baba Allah Allah, يا baba, o salame عليك يا baba يدي منصور يا baba, o salame عليك يا baba ونتجيك الدور يا baba الله الله يا باب, o salame عليك يا baba يدي منصور يا باب هاي 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 أشهد بالله يا باب ما عشبه سوا يا باب شرح الحافي يا باب 되지 SEAN 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 VAZ Alhamdulillah 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto